Noite Noite chegou outra vez De novo na esquina os homens estão Todos se acham mortais Dividem a noite e a nua e a pé a solidão Nesse clube a gente sozinha se vê Pela última vez Na espera do dia Naquela calçada Fugindo de outro lugar Perto da noite estou Um encontro nas pedras Encontro de Deus No grande país eu espero Espero no fundo da noite chegar Mas agora eu quero tomar suas mãos Vou buscar onde for Vem até a esquina Você não conhece o futuro O que tem nas mãos Agora as portas vão todas se fechar No claro do dia Um novo encontrarei E no forral do rei Janelas se abrem ao dentro do mundo O mar Mas eu não me acho perdido Do fundo da noite partiu minha voz Já é hora do corpo vencer a mamãe Outro dia já vem E a vida se dança Na esquina fugindo, fugindo Pra outro lugar Pra outro lugar Pela última vez Em ter Mulligosa Pela segunda rejection Coinc brighter Ol DVD FeatTH Boa Boa Seja Bom Boa Boa Amém. 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 Muito obrigado.